Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program no nosso desafio dos 3.000%, deixa eu descer aqui, desce, desceu, opa, né, eu tava montando aqui o meu próximo, minha próxima estrutura de invasão, essa aqui é só com bíssil, né, agora nós vamos, nós vamos pra maldade agora, né, então esse aqui é só bíssil só, e esse negocinho aqui, ó, a toy de gemer, né, e a cápsula de gemer, né, vamos utilizar essa brincadeirinha aqui pra fazer as próximas invasões, é, eu já fiz as pesquisas referentes a vários upgrades aqui, né, que estavam faltando, que era mais a parte da pesquisa amarela, que já era pra eu ter feito, aqui ó, que já era pra eu ter feito, e aí eu fiz a, inclusive as de inventário, né, a única que for faltando aqui pra fazer, por enquanto eu não vou fazer, é as de vela, né, pra demorar mais tempo pra vela desaparecer, porque quando eu for lançar as velas vai ser pra montar a esfera de Dyson já, porque eu não vou ficar gastando recurso à toa, porque as velas elas, é, depois de um certo tempo elas desaparecem, né, então o total de tempo, não lembro quanto tempo, que acho que é meia hora, uma hora e meia, acho que é o total, de tempo que dura uma vela depois que ela é lançada, se ela não encaixa na estrutura da, da esfera de Dyson, certo? É, então várias pesquisas foram feitas, essa aqui inclusive, deixa eu terminar ela aqui, faltou essa aqui, né, pronto, não faltou mais, certo? Aí essa aqui já é verde, por enquanto as verdes eu tô evitando. Então aqui eu fiz, é, mais um sistema de tores, dessa vez somente com mísseis, né, tem buffers aqui, é composto por 12, é, centrais de energia, né, vários, muita coisa, muita coisa aqui, é, muita esteira, tá vendo aqui, ó, várias torrezinhas aqui pra deixar os caras mais lentos e tal, a ideia é pousar no planeta e no primeiro ataque já praticamente limpar tudo, tá, essa é, essa é a ideia, né, só faltou um detalhe aqui, muito importante, eu tenho que colocar, é, inclusive acho que eu vou até tirar aqui, essa antena aqui, aqui do outro lado não tem antena, né, faltou isso aqui, ó, o, o escudo planetário, eu não lembro se eu, ih, caramba, não cabe aqui, achei que caberia aqui, é, eu acho que eu vou tirar um desse aqui então, ó, não precisa de tudo isso, acho que 10 é o suficiente, com certeza 10 é o suficiente, vou tirar um desse aqui e botar aqui, ó, um aqui, e um aqui, ó, tá vendo como é bom, e um aqui. Aí, agora sim, vamos ligar na energia, que aí vai gerar o nosso escudo, aí até chegar o ataque planetário, já temos o escudo já montado, assim, acho que isso é o suficiente, acho que a única coisa que eu não vou poder abusar vai ser do... da supernova, mas é só a primeira supernova que vale as outras, é, nem, nem vale muito a pena, porque aí vai ser de um em um, então toda a antena que eu colocar no chão, né, toda a antena de, de sinal que eu colocar no chão, já vai ser o suficiente pra deletar uma, uma hive, né, já estão tudo, é, configurado pra atacar relay, né, espacial também tá configurado, e unidades terrestres e, e low air, tá configurado pra uma, uma, um pouco mais baixo, né, eu já estou fabricando a munição aqui, míssel a gente já tá no talo, né, porque vamos pegar carvão, que era o que faltava basicamente, o resto eu já tinha tudo, e aqui, a parte aqui da minha, é, das minhas fabricações, ó, eu aumentei a produção de motores, né, pra conseguir suprir a demanda, e acho que aqui o último que eu fiz foi o de munição mesmo, né, não, aqui a torre, ó, a torrezinha de gemer, já tá disponível aqui pra pegar também, então eu já tenho todas as, quase todas as torres, isso aqui muito importante, né, que faltava fazer, mas eu precisava de uma produção boa de motor pra fazer, que é o, o pile sorter, né, isso aqui é o diferencial das últimas atualizações do jogo, tá, com esse cara aqui, você transforma uma esteira MK1, numa esteira MK3, né, em termos de, de retirada de material, né, não é também assim, dessa maneira, tá, mas, por exemplo, se você tem um lugar onde você precisa tirar muito material, e não precisa de muita velocidade pra tirar esse material, o pile sorter, ele vai resolver esse problema pra você, então o nosso mercadinho, ó, vou mostrar como é que tá o planeta aqui pra vocês atualmente, aqui, ó, o planeta, ele já tá quase todo coberto, já temos todas as pesquisas, ah, tá, verdade, as pesquisas, o Pedro, o Pedro me alertou de um, não vou dizer que foi um erro, né, mas foi um equívoco, realmente, né, um equívoco é um erro, né, é um erro, foi um erro, eu montei a minha, a minha BP aqui de, de pesquisa, é, mas essa daqui é pra produzir a pesquisa branca, né, que a pesquisa branca, ela tá vendo aqui, ó, pra produzir ela, precisa dar entrada de tudo aqui, né, de todos os materiais, aqui não tem nenhuma pesquisa feita, mas pra produzir a pesquisa branca, eu tenho que dar entrada de todos os materiais, né, se eu cancelar algum desses aqui, e no caso, essa BP é pra isso, mas eu não fiz retirada de material, por sorte, né, eu deixei esse meinho livre aqui pra pôr eletricidade, então depois eu vou conseguir puxar uma esteira aqui no meio, ó, e aí com essa esteira aqui do meio eu consigo tirar, é, pra, pra voltar pra torre, ó, eu consigo tirar de todos aqui pra voltar pra torre de novo, ó, tá lá, tranquilo, eu consigo retornar a, a matriz branca pra lá, só que eu teria que fazer outro local, né, então aí que entraria realmente, é, duas, duas estações logísticas, né, uma em cada ponta, né, porque aí eu tiraria três, é, três cubos de um lado, três cubos do outro, né, e sobraria ainda, é, dois slots em cada torre, né, e aí um seria pra matéria escura, né, e o outro seria pra matriz branca, mas isso a gente pode ver depois, não é o foco desse episódio, qual que é o foco desse episódio? O foco é o ácido, né, eu preciso, deixa eu salvar isso aqui, inclusive, eu acho que já tá pronto já, qualquer outro detalhe, nós vamos descobrir com o tempo, e eu descobri um outro detalhe, enquanto eu tava buscando um planeta pra pegar o ácido, que a Dark Fog, ela protege planetas que tem oceano ácido, tão bem quanto ela protege planetas que tem o... Como é que é o nome? O... a lava, né, ela protege muito bem, eu nunca tinha me atentado pra isso, e realmente é impressionante como ela coloca, é, perto desse planeta, do... nesses planetas, na verdade, não perto, né, vamos colocar aqui, esse aqui é o aniquilador, esse aqui. Aniquilador 3000, esse aqui é pra chegar e resolver, mano, e a tecnologia é simples, né, vocês viram que não tem nada de avançado nisso aqui, certo, com... é... amarela, deixa eu ver, é, com amarela, com matriz amarela, você já monta esse cara aqui, tá, não precisa de nada muito avançado, não. Vamos repetir o nome dele embaixo e em cima, porque senão depois eu tenho que trocar o nome lá nas BPs, e ele vai ser... Aqui, ó, o escudinho, aniquilador 3000, quebrador de defesas, é, sem descrição, babababababa, save, certo? Agora o nosso... nosso inventário tá bem maior, né, inclusive, eu acho que eu posso sair deletando tudo aqui de uma vez, vamos conferir. Vamos ver como é que vai acontecer aqui, a retirada dos materiais. Parece que dá, deixa eu aumentar aqui a área e tirar isso aqui. É só as esteiras mesmo que ocupa mais espaço, né, porque o resto é tudo... Tranquilo, eu tenho já mercado, tá, de tudo isso que tá aqui, pronto. Provavelmente vai ter mais uma BP até o final da série de... Manquei tudo. De ataque, né, mas aí com tecnologia já bem avançada. Tá, aí você me pergunta, mas sabe por que tem coisa quebrada lá em cima? É... Eles atacou lá em matar quatro, né, e aí já tá começando a ficar forte o ataque planetário lá. Aí quando eu fui ver, é... Não tava chegando bateria lá. Usou só a energia que tava no... Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra olhar aqui, ó. Tá vendo, eu tava... Verifiquei por bateria. E lá em matar cinco, ó, não tava chegando baterias, mas agora tá. Né, então eu tenho uma produção consistente de baterias. E eu tenho aqui, ó, baterias disponíveis, ó. Aqui e aqui, ó. Já tenho dois carregadores de bateria. É, uma coisa meio chata é que... É... Esse cara aqui, ele tá pedindo todas as baterias. E eu vou colocar ele no local supply. Porque ele vai pedir todas as baterias do sistema. E esse outro aqui tá no local demand, ó. Tá, então agora, tá vendo? Inverteu. Tá, porque senão o esse aqui ficava sem bateria pra carregar. Mas nós temos baterias disponíveis pra distribuir, sim, ó. Tá vendo? Tem bateria aqui, bateria aqui. Esses dois aqui são os que fazem a carga. E esses daqui são os que descarregam. Este aqui tá em Suburba... 3? É esse aqui. Ah, tá. É a torre que eu montei, né, pra... Mas essa aqui não tá sendo utilizada. Essa aqui é a que tá sendo utilizada. Certo? E aí, qual vai ser o planeta que você vai... Então, eu encontrei vários, tá? O problema é que todos têm esse detalhezinho aí do... Do ácido ser muito bem protegido. Mas eu acho que esse aqui... É... Qual que era? Era a estrela de neutro? Não. Esculptores. Pidis também não é. Markabe também não é. Qual que era que eu tinha achado aqui que... Essa aqui é próximo, ó. Aqui, ó. Ácido sulfúrico e tem bastante ferro e... E cobre. E ela não é tão longe. Só que se eu olhar lá o planeta de perto... Tá vendo, ó. Não tem muito local disponível pra construção, ó. Tem essa área aqui que talvez seja pequena demais pra gente. Vamos procurar um outro melhor aqui, peraí. Ó aqui, galera. Acho que é esse aqui, ó. Kochabe. Kochabe 1. Tem um espacinho legal ali pra trabalhar. Tem vários planetas no sistema. Eu não lembro se eu tô tirando alguma coisa daqui. Acho que não, né? Acho que não. Não tô tirando. E tem essa área aqui de construção gigante... Pra gente poder trabalhar, ó. Então vamos marcar pra cá. E vamos em direção a Kochabe. Que eu já tenho tudo na mão, acredito eu. Vambora. Se faltar alguma coisa, meu amigo... Eu volto, faço o corte... E a gente retorna lá. Vambora. Eu preciso do ácido, tá? Preciso do ácido. A produção do ácido é muito... Hum... Esqueci. Droga. Esqueci as bombas de líquido. Vou ter que voltar, peraí. Pronto. Eu tô voltando aqui já com as bombas de líquido. Aí você deve estar se perguntando... Marcelo, mas... Por que o ácido é tão importante? E por que eu tô fazendo esses lembretes aqui, né? Porque eu tô percebendo que... Muita gente acompanhou essa série... Sem ter tido contato antes com o Dyson. Né? Então eu vi que tem bastante gente perdida aí nos comentários. É... Porque a série é bem avançada, né? Em termos de... Deixa eu só encaixar aqui. Peraí. Onde é que eu vou descer? Aqui. Em algum lugar. Aqui. Espero que eu tenha trazido o terreno, né? Atroce. Eu tava já automático já pra trazer pro... Vamos ver se tem espaço primeiro? Vamos lá. Primeira coisa aqui. Vamos desligar o armamento. Aí. Pra não ter risco de... De problema. Ah, acho que tem espaço, hein, mano? Acho que tem espaço. Ó, os oceanos aí de ácido sulfúrico. Por que que eu preciso do ácido sulfúrico, Marcelo? Porque eu preciso fazer muito disso aqui, ó. A liga de titânio. E ela gasta muito ácido sulfúrico. Gasta oito. A cada quatro barras. Né? E a receita pra fazer o ácido sulfúrico vai muito petróleo. Muita pedra. Água, tanto faz, né? Água é infinito. Assim como o ácido também é infinito. Mas você tem que retirar ele do solo. Tá? Então é por causa desse cara aqui que você tem que ir atrás do ácido o quanto antes. Mas como essa série foi uma série de 3.000%, é muito mais complexo, né? Não é tão simples assim. Né? Eu tive que me limitar várias vezes. Acho que dá pra fazer aqui, ó. Se marcar, eu não preciso nem desconstruir. Nem colocar nada pra baixo do chão, ó. Se eu colocar aqui, ó. Lá no finalzinho lá, não vai construir. Dá pra puxar um pouquinho mais. Não dá não, Marcelo? É que aqui talvez fique muito perto, ó. Esse oceano aqui, se eu jogar ele pra baixo do chão, sobra ainda alguns oceanos de ácido. Mas esse aqui é o maior. Por coincidência, por coincidência ele é o maior. Então eu vou tentar construir aqui mesmo, ó. Aí, ó. Dá pra construir aqui, ó. Perfeito. Onde é que foi a construção? Aqui. Eu queria arriscar um negócio aqui. Será que eu tenho pesquisa pra melhorar meus drones, já? Porque aí já me auxiliaria aqui, né? Cadê as pesquisas deles aqui, ó? Velocidade do drone. Será que eu tenho o suficiente? Quantidade de drones, na verdade, né? Aqui é a velocidade só deles. Cadê a quantidade? Aqui, ó. Mais três drones. Talvez eu tenha, ó. Tá consumindo ali rápido, viu? A minha pesquisa tá... Isso porque eu não fiz as pesquisas de hash ainda, né? Acho que eu deveria, inclusive, fazer. Né? Essa pesquisa de hash aqui, ó. Elas são muito boas. Só que vai exatamente a matriz que eu menos tenho. Que é a roxa. Mas vamos colocar. Ok. Mais três drones. Ó, tá vendo? Aqui é mais duas mil. Dois mil. Essa daqui. Depois essa aqui é mais quatro mil. E aí, depois daqui pra frente já é a... A branca. Isso aqui não precisa ser muito pesquisado, não, tá? Isso aqui, é... Chega um certo momento que não precisa mais fazer essa pesquisa. Tá, e aí depois dessa vamos para... Essa aqui. Por enquanto eu tenho bastante produzida. Roxa. Até que eu fiquei um tempão sem pesquisar, né? Então foi acumulando. Certo? Qual que é a minha ideia aqui? Já tá trazendo já os mísseis. E a munição não tá vindo por quê? Acho que a torre... Que traz pra cá a munição... Deixa eu ver, ó. Tem que fazer aqui, usar o painel. Esse painel é muito bom, mano. Esse painel aqui, vou falar pra vocês. Os desenvolvedores acertaram na mosca. É... Aqui, ó. O lugar onde tá a munição... É aqui. Não, aqui é a kochabe. Aqui, ó. É... Não tem, ó. Tá vendo? Então eu tenho que fazer uma pedida aqui. Lembra que seja o mínimo. Assim, ó. Aí vai trazer pra cá o... A munição. Eu já fiz várias pesquisas de velocidade, né? Das torres. Então agora tá bem mais rápido montar essas coisas aqui na cidade. Agora é só esperar terminar de construir. E aí eu faço a pedida da bateria. Aqui agora vai ser rápido. Pronto. Tá tudo construído. Agora vamos lá. Vamos fazer algumas alterações aqui. É... Como a gente viu lá na última invasão que eu fiz... É possível já deixar as torres de sinal já posicionadas. Eu acho que eu vou melhorar a esteira dos mísseis aqui, viu? Vou dar uma melhorada aqui na esteira dos mísseis pra ser MK-3 logo, ó. Pelo menos essa daqui do cordão, né? Do cordão umbilical aqui dos mísseis. Assim, ó. Tá? Não tá cheio esses baús não, tá? Eles estão limitados a 100 mísseis. Cada um dos baús. É... Aqui já tá tudo certo. Tudo certo. Ok. Aí qual que é a minha ideia? A minha ideia é atacar o máximo possível. Né? Eu poderia já usar o mísseis 2, MK-2. Ele é o dobro da força do MK-1. Poderia. Mas ele usa muito processador, mano. E esse motorzinho aqui, ó. Tá? Mas, é... No momento, eu não tô com essa possibilidade de disponibilizar tudo isso de processador. E ainda por cima, vai o desgramado do ácido na receita aqui da unidade explosiva. Né? Então, de qualquer forma... Se eu produzo muito disso aqui atualmente, eu teria que produzir ácido e plástico. O plástico pra ser produzido vai petróleo. E o ácido pra ser produzido vai petróleo também. Então, obrigatoriamente, eu preciso desse ácido aqui. Não tem... Não tem o que fazer. É... Deixa eu colocar... Acho que ele já fez a pedida aqui de automática, né? Ah, já. Tá aqui, ó. E agora... Vamos lá. Antes de pedir a eletricidade, eu quero espalhar algumas antenas de sinal. Pra alcançar o máximo possível de distância. Porque aqui, ó... Esses daqui em volta aqui, provavelmente, a gente consegue matar. Só que esses que estão mais distantes, não. Então, aqui, ó. Um bom caminho pra seguir seria pra essa direção aqui, ó. Com antenas. Aí, ó. Mais uma pesquisa de... De hashes. Aqui, ó. Uma seria pro lado de cá. Putz, acho que eu trouxe pouca antena de sinal, hein? Seria pra cá. Lembrando que a antena de sinal... É... O alcance dela... De uma plugar na outra... Tá vendo aqui, ó. É um pouco menos do que a distância máxima dela. Então, você pode pegar por essa base aqui pra sair construindo, ó. Então, enquanto a antena estiver dentro do sinal da outra aqui, é o suficiente, ó. Se caso a anterior não tivesse sido construída, né? Ó, com isso... Nossa, eu passei perto aqui. Eu consigo matar todas essas daqui em volta, ó. Com essas antenas aqui. Todas essas daqui morrem já logo de cara. Se tudo der certo. É... Aí, pro lado de cá. Também, ó. Aqui. Aqui. Aí, essas daqui já morre tudo também. Certo? Eu tô preocupado é com as minhas baterias, viu? Acho que eu vou ter que fazer algum esquema nas baterias. E pro lado de cá, ó. Aqui. Aqui. Uma aqui. Uma aqui. Com isso aqui, eu já cobri praticamente o planeta inteiro. Deixa eu ver. Sobrou quantas? Dezoito ainda. Dá pra puxar mais. Dá pra puxar mais. Aqui. Aqui. E... Aqui. Deixa eu ver até onde eu fui aqui em termos de... É... Essas daqui da outra ponta aqui... Se eu puxar pra cá, eu vou estar dando a volta no planeta, né? O que não é problema nenhum. Se eu puxar pro lado de cá, ó. Acho que é isso, né? Mano, se faltar, vai faltar pouca coisa. Ui! Quase que eu virei pro lado errado ali. Tá. Então, galera. Eu tava parando pra pensar aqui numa coisa. Que é a seguinte. Eu coloquei todas as torres... Pra elas terem prioridade no upper air e no space. Mas eu acho que... Não é uma boa ideia. Porque como eu não tenho as torrezinhas aqui no chão... Pode ser que dê ruim, né? Pode ser que dê ruim. Acho melhor eu configurar... Metade aqui. Pra que a prioridade seja aérea. E a prioridade mais baixa... Assim, ó. Invertida. E aqui eu... Poupio. Colo, colo, colo. Né? Porque se parar pra pensar... Eles vão focar primeiro em tudo. Menos nos que vão tá atacando eles aqui. Como eu não tenho nenhum outro tipo de artilharia aqui... Eu quero focar só em mísseis nessa BP. Eu vou dividir metade. E aí se não tiver o que atacar dos terrestres e tal... Só que aí vai essas partes... Putz, acho que era melhor ter feito essa configuração só nos que fica em volta, né? Se eu colocar a torre de sinal... Ela cobre toda essa área. Colocar aqui uma torre de sinal aqui... E outra aqui, ó. E outra aqui. Tá certo? Acho que tá, né? Tá, porque aí cobre as áreas que não tá pegando aqui. Eu fui lá pegar mais material, né? Por isso que passou esse tempinho aí. Eu acho que é isso, né? Bom, acho que agora vai. Vamos puxar a bateria aqui? Puxar aqui... Demanda... Aí, marcou já 600 baterias pra vir pra cá. Mísseis já tá ok. Isso aqui tá ok. Tudo ok. Vamos... Deixa eu pensar. Botar o ícaro. Apply. E agora o pau vai torar. Espero que vocês... Putz, eu fui lá e não peguei a antena, né? Droga. Ô, cabeçudo mesmo. Agora já foi. Agora é... Esperar pra ver o pau torar. Vamos trabalhar aqui com o burst planetário. E eu já quero já, de cara, destruir o máximo possível. Vamos ver o que eu consigo aprontar. Tá perto, né? Aqui. A ideia de vir pra cá é basicamente pegar o ácido, tá? Mas como tem um milhão e pouco de ferro e cobre, a gente pega também. Chegou. Vamos lá. Ó, o pau vai torar. Assim que descer a primeira carga de bateria, a gente já mete uma supernova. 124 supernova. Toma. Ficou 12 fora. Receba. Ah... Malditos. Vai, entra no range aí. Bom, bom. Muito bom. Olha lá. Olha lá. Ixi, foi buscar lá atrás, ó. Aí eu curti. Aqui já era, aqui já era. Ah, estão destruindo minhas torres de sinais no caminho. Tá bom. Tá ok. Como é que tá minha defesa? Tá ok. Tá. Tô preocupado com as minhas torres de sinais. Ok. Tô conseguindo deixar eles mais lentos, mas eles estão começando a destruir muita coisa aqui. Alô? Ataca aqui, mano. Tá, tá bom. Tá bom. Caiu os mísseis no chão ali, ó. Ok. Primeira onda, sobrevivi. Então eu tenho que vir pro lado de cá. Ó, ficou várias ainda aqui, ó. Mas aqui eu mato duas de uma vez se eu vier pra cá. Eita, chegou o raio da morte. Deixa acabar o ataque do raio da morte ou não? Deixa eu ver como é que tá minha defesa. Vixe, o raio tá... Não carregou o escudo ainda. Quanto falta pra carregar o escudo? Aí, iniciou o escudo agora. Ok. Tá, eu tenho que começar a ir pra cima, né? Chegou a destruir várias coisas ali, mas vamos pro lado de cá primeiro. Eu preciso focar em destruir... As Hive? As Hive não. Ah lá, é isso aí que eu quero. Boa. Destruiu, destruiu. Deixa eu pegar a antena de volta. Me dá. Me dá isso aqui também. Aí, boa. Deixa matar tudo. Ok. Cancelo essa aqui também, pra não ficar gastando à toa. Quantas eu tenho? Não peguei, mano. Fui lá pegar. Peguei torre de... De... De míssil. Peguei tudo. Menos a import... A mais importante. Ok. Tem míssil aqui, beleza. Tá chegando o míssil nas duas pontas. Tá, beleza. Me defendi contra o ataque espacial. Deixa só ele terminar esse ataque espacial, que eu vou pra próxima rodada. O jogo tá até dando uma lagada. Beleza. Agora o meu escudo tá segurando o ataque espacial. Isso é bom. Aí ainda falta o quê? Falta... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Cinco... Seis. Vamos nessa direção aqui. Qual que é a direção? Aqui, ó. Vamos nessa direção aqui agora. Matar mais essas duas. Pouca antena, mano. Acho que essa distância aqui já é o suficiente, ó. Vamos ver. Ok. Não, não é o suficiente ainda. Mas aqui é, ó. Aqui é. Vamos ver. Não foi? Ih, desconstruíram. O que aconteceu? Ai, a distância aqui é pouca. Isso aqui eu acho que resolve. Aê. Aê, pô. Beleza. Vai chegar mais um ataque espacial. Mas destruiu as duas. Peraí, não é pra destruir isso aqui, não. Tira daqui, tira daqui. Depois o resto a gente limpa, tá? O mais importante é acabar com os relays. O que importa pra gente é os relays. Vamos ver quantos faltam ainda. Aqui já foi todos. Tem esses quatro aqui, ó. Tem esses quatro. Se eu limpar essa daqui que tá no caminho. Eu chego nesses quatro aqui com uma torre só. Não é isso? É exatamente isso, ó. Essa aqui, ó. Veio que nessa direção. Só confirmar. É isso mesmo. É pra cá. Só que eu acho que eu não vou ter torre de sinal suficiente. Só tenho mais duas. Vou tirar essa aqui. Caramba, mano. Como é que eu esqueci? Eu também não peguei a... A de defesa, né? Peraí, deixa só acabar esse... Não, se eu esperar acabar esse ataque planetário, não é uma boa ideia. Tira a antena daí, Marcelo. Eu vou ter que ir com a antena normal. Dá pra ir com essa aqui, ó. Porque ela também vai bem longe, ó. E aí, chegando lá na distância correta, eu coloco a de sinal. É pra cá, ó. Eu tenho que destruir antes que acabe esse ataque planetário aí, viu? Acho que é aqui, ó. Aqui eu levo mais dois, certeza. Esse aqui não precisa. Aqui, ó. Ai, não deu a distância. E eu não coloquei o ícaros pra atacar. Aí. Acho que é isso, ó. Beleza, aqui vai mais dois. Tira aqui. Esse daí não tem problema de destruir. A gente usa depois pra... Pra passar pelo caminho de volta. Deve ter feito isso aqui antes, né? Eu usei as torres de sinal. Mas tá bonito, tá bonito. Tá ótimo. Falta quantos? Falta duas. Eita, pô, merda. Foi uma pesquisa no meio da treta. Mas do jeito que eu gosto. Na loucura. Falta mais duas, não é isso? É isso. Mas elas estão bem protegidas. Vai dar um trabalhinho pra entrar ali. Ok. Constrói aqui. Constrói aqui. Constrói aqui. Aqui. Bora, gente. Bora, bora, bora. Meus drones estão de sacanagem. Aí, boa. Tem mais um aqui pra fazer. Aí ele já limpa ali, ó. Vamos ver se vai dar certo. Não, isso aqui não precisa. Caralho, não ligou. Valeu, até um palavrão. Aí, agora foi. Aqui é pra fazer essa limpeza aqui, né? Eu preciso passar pro lado de lá. Vamos ver se vai dar bom aqui. Ok. Tira. Próxima. Tira. Tá, eu preciso passar aqui. Não tem jeito. Aí, você tá vindo destruindo tudo. E me atacando também, né? Deixa eu vir aqui pra construir de volta o que quebrou. Isso aqui não precisa. Quantas eu tenho ainda? Três, tá? Reconstruiu tudo? Vamos lá. Vamos voltar lá agora. Vai ter que acabar a energia deles, tá? Não tem jeito. Os dronezinhos, eles ficam tentando voltar pra reconstruir. Falta só mais dois. E aí, o planeta é nosso. Dezesseis equipamentos quebrados. Ó, aqui já não tem mais energia. Aqui é meu. Na verdade, fazer o contrário, né? Vamos com essa aqui. E aí, chegando lá no local onde é pra descarregar os mísseis. Aí, a gente põe essa aqui, ó. Vai fora, mano. Você não vai conseguir fazer nada comigo. Aí, boa. Ih, já pegou o outro lá atrás. É, já sem querer. Então, falta um agora. Não, não falta nenhum. Foi todos. Agora é só aguentar o ataque espacial. E limpar o planeta. É, deu um pouquinho mais de trabalho. Por causa da distância das... Vou tirar isso aqui, senão eles vão destruir. Vou meter uma super nova, tá? Pra já... Fazer a maldade. Deixa eu voltar. É, burst planetário. Vamos ver o que vai acontecer no burst planetário aqui, ó. Super nova. Pode torar. Eu não consigo ver, né? Onde é que eles estão. Mas dá pra acompanhar os mísseis. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, não tava no alcance esse ataque. Agora ficou no alcance. Fui trollado. Eles estão ali, ó. É que é muito míssel. Não dá nem tempo. Vou dar mais uma super nova de novo. Vamos ver o que acontece. Ah, esse aqui tá forte. Esse ataque, olha lá, ó. Olha de onde eles estão. Agora sim, ó. Olha o que é pedaço de nave voando pra tudo quanto é lado. Vai pra... Trinta... Três... Saiu mais um ataque pro lado de lá. Um. Vinte e seis. Só mais esse. Só mais esse. Mano, é muito bonito os mísseis. É, deu um trabalhinho, né? Não foi tão simples quanto eu pensei que seria, não. Ah, tem mais um ataque vindo ali, ó. Dá pra dar mais uma super nova? Só pra zerar? Energia o suficiente pra matar tudo com super nova. Então tá tranquilaço, ó. Seis. Acabou. Acabou. Boa. Agora, né? Serviço de limpeza. Tem que ir levando com essa antena aqui. E depois finaliza com essa aqui já pra fazer a limpa e pegar a energia. Assim, ó. Ih, alguém montou aqui. Aonde que é isso? Tem um... Tem um ainda? Não, não tem. Ele só tinha a energia pra fazer o ataque mesmo. Tira isso aqui. E vamos continuar. Deixa eu já ir botando aqui já o tapa-buraco. Não dá ainda. Quando tiver coisa no caminho. Aí, agora dá. Dá pra buraco? Não, não vem pra cá encher o saco, não. Deixa eu botar uma torre aqui. Assim. Aí. Vai pra lá, pô. Vai encher o saco pra lá. Vamos naquela direção agora. Vou colocar uma aqui no meio. Aí eu consigo tirar essa. Acho que se eu colocar as três assim, ó. É melhor. Talvez com um cara desse aqui atrás, ó. Ah, não vai desconstruir. Não deu tempo, aquela. Droga. Perdi duas. Só tem uma agora. Tá. Mas tudo bem. Eu só preciso de uma mesmo. Eu vou puxando com essas. E essa aqui eu vou limpando. Tá. Vou meter um time-lapse aqui nessa limpeza. Porque senão vai ser embaçado. Bom, a ideia era o time-lapse. Pra finalizar toda a limpeza aqui, né. Mas infelizmente eu deixei eles destruírem minha última torre de sinal. Eu vou ter que ir lá buscar outra agora. Não tem jeito. O problema é se pousar alguma coisa aqui, né. Vai me lascar. Mas tá bem defendido. Eu vou lá buscar mais torre de sinal. E também pegar o... O defensor planetário aqui. Que eu também não peguei, né. De qualquer maneira eu ia ter que voltar. Não ia ter jeito, não. Deixa eu ir lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui eu fiz zigue-zague por cima. No mercado. Fiz zigue-zague pela parte superior. Mas deu tudo certo. Já estou trazendo para cá o ácido. Então uma BP de ácido aqui eu já posso remover. Não preciso mais dela. O planeta lá está 100% seguro. Então eu tenho o ácido para sempre. A extração de ácido é infinita. Assim como a água. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.